podem ameaçar não só a minha vida quanto a minha reputação, tá? Eu só tô registrando aqui o que tá acontecendo pra, sei lá, revista de fofoca ou qualquer coisa que seja, tá bom? Então fica registrado aí e é aquela bizarra de ontem, eu não sei explicar o que aconteceu, tá bom? Então é isso que tá acontecendo, beleza? Tá satisfeita agora? Você vai me ameaçar de novo? Maria? Maria? Luísa Lopes do Atanabe? Você vai me ameaçar de novo? Você vai me ameaçar de novo? Você vai me ameaçar de novo? Mano, sim, é isso que tá acontecendo. Ela tá ameaçando a minha vida, certo? E ela tá dentro da minha casa e ela não quer sair, certo? Agora você tem coragem de falar? Olha só, eu não quero ser exposta. Agora você tem coragem de falar? É o barraco, mano. É o barraco. Ela destruiu todos os meus documentos, picotou tudo, saiu fora, tá? Você quer que eu conto mais? Hã? Tá gravado, tá gravado. E aí? Você vai ameaçar a minha vida de novo? Tentou convencer que eu sou esquizofrênico, que as pessoas que me ameaçam não existem, tá bom? E eu vou falar tudo mesmo, cara. Tentou convencer que eu sou esquizofrênico 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 que eu sou esquizofrênico